Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Pati e estamos de volta com o nosso mini PatiFlix de Hitman 3 A gente vai fazer todas as missões principais da campanha aqui e eu vou jogar muito mais Hitman nas minhas lives Então fique de olho na roxinha que o bagulho tá louco por lá e eu vou fazer os extras, os desafios, tudo ao longo do ano Esse ano a gente tem alguns jogos para jogar ao longo do ano Hitman é um deles, Assassin's Creed Valhalla, Immortals, então a gente tem vários desses jogos, sabe? E vai ser muito legal a gente ter essa possibilidade ao longo do ano de jogar atualizações e coisas e voltar sempre nesses conteúdos, certo? Eu tô muito empolgado No vídeo de hoje a gente vai pro segundo capítulo da campanha do Hitman 3 O jogo tá com alguns problemas do lançamento, eu ainda tô jogando ele antes do lançamento porque a Epic me forneceu esse jogo antecipadamente Mas muito obrigado a Epic pelo apoio sempre, a Epic é uma fofa E se vocês quiserem comprar esse jogo, o link patrocinado, é o link pra Epic Store com o meu código de apoiador Está aí no topo da descrição, não é patrocinado, é um link de apoiador Porque você comprando, eu ganho umas moedinhas Aliás, qualquer coisa que você for comprar na Epic Games, você usa o código OPATIF E, né, tu ajuda a nós pra ter esse conteúdo legal aqui pra vocês, certo? E além disso, a Epic tá sempre dando jogos de graça Então pra você que tem um PC, você tem que ter a Epic Mano, tá rolando agora, eu não sei se vai tá rolando quando esse vídeo sair, mas tá rolando Star Wars Battlefront É, coisa boa, a Epic é braba Enfim, vamos que vamos, vamos clicar aqui que vai entrar provavelmente Será que tá uma cutscene? Eu não tenho uma cutscene ali Como é que é? Eu consigo ver uma cutscene ali? Ou não consigo ver uma cutscene? Bom, enfim Nossa missão se chama Morte na Família O nosso alvo é Alexa Carlyle A gente tem que encontrar um documento, né? Então a gente tem dois objetivos Matar a Alexa Carlyle E encontrar um guia, alguma coisa do tipo Certo? Ah, aqui, deixa eu clicar aqui pra ver a cutscene Vamos lá E eu vou aqui fazendo um processo de tradução simultânea Porque tá muito difícil, mas a gente consegue Vambora Ela veio pra casa Carlyle perdeu um império Ela caiu o suficiente E deve se lembrar de tudo aquilo que realmente importa Então, fim da linha Você tá pronto pra isso? Você tá? Quem que você vai ser? Pra acertar esse placar Eu acho que o fugitivo mais procurado do mundo Deve servir Alexa Cristina Carlyle Alexa Carlyle está morta De acordo com o convite do funeral Então, naturalmente Foi um barulho Quando a matriarca apareceu Viva e chutando Carlyle sabiamente Sentiu que estava sofrendo perigo E por isso decidiu assegurar o legado Carlyle Ela pode ser um monstro Mas você tem que admirar sua diligência Carlyle descende de uma linha de guerreiros aristocratas O seu grande O seu tataravô Fez uma matança E estabeleceu um império De De Rodoviário Navio e tudo mais A família ainda Tem certa dominância Sobre o Transporte global Logísticas e tecnologia Mas a maior parte dos seus Dos seus Sêniores São afiados E Garridos A melhor pessoa trazer as três famílias de junta Depois da guerra Na sua casa Significa que esses senhores É o Nascimento de providência Ah tá Então Começa aqui E termina aqui Eu já explico pra vocês Que eu me perdi na dobagem Vamos conversar sobre poesia Sobre poesia De acordo com a gente Nossa Intel Carlyle Tem uma Case File Um documento na sua casa Informação que pode ser Funcional pra sua captura Então não deixe de trazer esse documento Ok Feliz caçada 47 Te vejo do outro lado Aparentemente Ela Ela é tipo A matriarca Dessa grande união Chamada Descentes Eu não lembro já o nome dos caras Enfim Muita coisa Muita coisa Mas beleza Aqui tá a nossa história A gente vai fazer a missão A Death in Family A gente pode planejar um pouco Então a gente tem por exemplo Opções de começo Mas a gente vai começar realmente Com o Main Road A gente tem nossas armas Básicas Clássicas Já que A gente não tá trazendo O Os nossos documentos Certo? Bota pra jogar Que vai ser muito legal É uma boa maneira aí A primeira vez que eu julgar nesse mapa Então é importante Que a gente entenda bastante Do funcionamento desse mapa A mansão Thornbridge A família Carlyle Mora aqui Há incontáveis gerações Alexa Carlyle E seus três adultos Filhos O brother mais novo Zachary Neto E Cunhado Estão conduzindo O enterro de Carlyle Curiosamente Carlyle contratou Um famoso Londrino Chegou essa manhã Pra fazer Mas ainda não tá claro O que ele vai fazer Agora o Alvo Sabe que você tá chegando E o alvo dela Os seguros dela Estão muito atentos Sir Grey Vai garantir O ponto próximo Pra gente poder fazer A entrada e saída Qualquer coisa Pode cair em ouvidos errados Não sei o que ela Quer dizer com isso Mas enfim Chegamos de moto O interesse tem estilo Não dá pra negar né E vamos que vamos Então a gente precisa matar A Alexa E a gente precisa encontrar O documento Certo? Isso é um processo De duas etapas aí O ideal é que eu não seja Identificado Certo? E a gente já tem Uma pessoa interessante Ah esse é o Whitmer O investigador privado Que ela foi Que ela contratou O Londrino O investigador de Londres O Whitmer tá aqui Pra ver a senhora Carlyle Você pode entrar Esse é o FIMES Que ela contratou Ela tá curiosa De saber por que Que ele tá aqui Talvez você devesse Investigar você mesma Bom é isso A gente tem dois guardas Logo aqui na cara E agora na verdade A parada é a seguinte Eu vou ter que abrir Aqui meu inventário E eu não sei Aqui eu vou pegar a moedinha Já lasquei Já lasquei Já lasquei Lascou Ok Ok Começamos com certa dificuldade Aqui certo Porque eu decidi Ser um pouco abusado Erroneamente abusado Inclusive A gente tem um Grande pântano Com alguns funcionários Por ali e tal Beleza A gente vai chegar Com o maluco Com o investigador Uma coisa que a gente sabe É que ele foi contratado Então tudo bem O muro tem fortes falhas Inclusive se ela é um alvo Tão cobiçado Ela deveria tomar muito cuidado Com isso aqui Mas tudo bem Talvez eu consiga pular Aqui de um lado pra outro Eu acho que não vai rolar Hein mano Beleza Até o momento a gente está encontrando Um caminho bem tranquilo O investigador parou A gente tem um jardineiro ali Naquela ponta Tem um jardineiro aqui Uma governanta A gente vai passar por esse canto Vai fazer esse salto Seguranças estão sempre em duplas O que a princípio é um problema Me facilitaria muito Que eles estivessem trabalhando Individualmente né Inclusive aquele ali No momento Tá passando individualmente O pessoal tá se preparando Pro enterro da madame Ela tá aliviada Que o investigador tá aqui Ela falou Nossa eu nunca vi Tanta segurança no lugar E eu não posso dizer Que eu não gosto E de fato Existe aí Uma suspeita De que a gente tá Colando né Nosso alvo tá ali em cima Eu preciso realmente Refletir sobre Uma movimentação Pelo cenário É isso que eu preciso Fazer no momento Bastante funcionário Por aqui É isso que eu preciso É isso que eu preciso Estar no momento Mas ela me faz tão nervoso O que é agora? Ela se tornou E pediu Que se colocou Em madame Carlyle's bedroom É isso que você É isso que vai para a família É isso que só fit É isso que você tem É isso que você tem É isso que você tem Eu não sei Eu não sei o que É isso que você tem O que? Espera aqui Você ouvir Se você ouvir Seguindo 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 Eu entendo, senhor. Vamos lá, dê-me um descanso. Beleza. Eu preciso achar um lugar pra esconder os corpos agora. Tá, já sei. Boa, manos. Eu não sei se talvez esse tenha sido o melhor caminho, mas ok. Mas é um caminho a princípio seguro. Eu vou conseguir circular. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado são os funcionários. Os funcionários do serviço de atendimento. Aí a galera, garçom, a galera da equipe da casa, né? Os seguranças, por exemplo, já não vão me reconhecer. Você sempre led by exemplo, rather than by words and meaningless gestures. Ali tem o documento que eu preciso fotografar Mas esse guardinha aí Esse cara pode me atrapalhar Eu nem sei quem é esse cara, mas tudo bem Eu tenho um pouco de liberdade Pra caminhar pelo ambiente Ali tem um segurança que me reconheceria E aqui tem uma moça que me reconhece também Deixa eu ver o que é aquilo ali que tá aparecendo pra mim Beleza, calma Discurso O investigador Tem alguma coisa por aqui que talvez seja interessante de ser escaneada Um investigador que por algum motivo é interessante Ah, eu posso me disfarçar como investigador privado Ok, eu preciso achar um lugar que ele vai entrar Tipo um banheiro, alguma coisa do tipo Qualquer momento ele vai dar uma brocha Uma brecha Ele tá fazendo pergunta pra ela Por que que ela gosta tanto desse lugar Afinal de contas ela é cunhada Como é que é a ligação dela com aqui Por que eu não sei O que você está insinuando? Beleza, ele tá dando um rolê Mais um rolê Ele tá interrogando as pessoas Ele tá conversando sobre o que tá acontecendo Eu não tô sacando o porquê, mas vamos aí Eu queria mandar a roupa desse cara aí, mas mano Meu alvo tá ali em cima Talvez eu consiga achar uma outra maneira Que não seja utilizando a roupa dele, certo? As escadas estão aqui pela esquerda São locais acessíveis ainda Pro garçom Ela tá consideravelmente próxima de mim Alguém quase me reconheceu Mas eu consegui manter a calma O banheiro é interessante Tinha um candelabro ali Mas eu vou só ignorar ele por enquanto Hum, essa porta tá trancada Ok Esse cara pode me reconhecer Não é que ele pode me reconhecer Também eu acho que é porque eu tô num lugar Que a princípio eu não deveria estar, tá ligado? Eles tão flertando aqui Beleza, eu consegui circular Talvez eu consiga me aproximar do alvo, velho Talvez eu consiga me aproximar da Alexa É, vou me aproximar dela é agora É, vou me aproximar dela é agora Esse segurança vai me deixar passar Beleza Obrigado, querido Tô alinhado mesmo E a careca é como? Brilhante Calma Don Yates, Alexa Carlyle aqui Ela tá fazendo uma ligação importante pra alguém Ah, velho, aqui pra fazer uma ameaça a alguém Eu nem consegui me concentrar Porque, mano, eu tô realmente bem preocupado Com a minha movimentação nesse lugar Ela tá circulando Talvez ela entre pra aquele quartinho do fundo Talvez ele seja a minha possibilidade De matar ela Que esses dois seguranças vão deixar eu passar Desculpa, querido Tá, eu vou precisar dar um jeito agora De pegar eles Ou de chegar nela Talvez um jeito de chegar nela seja por cima Será? As janelas estão fechadas Aqui tem uma porta Isso mesmo Ué? Poxa, ela tá saindo Tudo bem, mas a gente já sabe Que ela entra naquele quartinho Existe algum motivo Pra ela querer entrar naquele quartinho Tem alguma coisa ali Que talvez seja interessante pra mim Tinha dois guardas por aqui Não tinha? Eles não podem me ver Fechou Tô num lugar proibido agora Beleza, perfeito Ótimo Chifre de unicórnio Gostei É uma maneira criativa de matar ela Pega esse a qualquer momento Ela deve voltar pro quarto dela É só esperar o momento certo E matar ela aqui dentro Ninguém tem autorização de entrar O segurança fica na porta O plano está montado, senhores O assassinato vai acontecer O problema são os documentos Ela foi pelo quarto frontal Agora ela vai sair O único problema é que eu acho Que eu não tenho acesso daqui de fora Sabe? Tipo, eu não consigo voltar pra cá A não ser por ali Eu acho que tipo Essa é a única entrada Manja? Agora Outra não certeza que eu tenho É se ela vai voltar ou não Sabe? Isso eu meio que precisava descobrir Esse é o problema Tá vendo? O bagulho fecha depois de um tempo E aí? Se eu não conseguir abrir essa porta por fora Esse é o problema E eu não vou conseguir Eu não sei onde é o botão Pra abrir essa porta O plano está montado É só esperar ela aparecer Que eu consigo matar ela Mas e agora? Quanto tempo será que leva pra ela aparecer? Quanto tempo também? Pra eu encontrar o arquivo Porque o arquivo Eu ainda não tenho a menor noção De onde está Deixa eu ficar aqui Por motivo nenhum Ah, para a 10 Eu preciso esperar ela voltar Eu acho que eu vou esperar ela voltar Porque o plano está, mano Perfeito Tá ligado? É perfeito Beleza, senhores A véia está voltando Espera a véia aparecer Olha, até o moleque Liga o teu chupo Ah! Pô, não vai voltar as aulas nunca Mais mesmo, né? Brincando, pessoal Ah, a véia ficou atrás do vado Vai, véia Vem pra cá Eu estou muito confiando Que ela vai vir pra cá de novo Olha, ela fez a ligação Ela deu os passos Vem pra sua sala secreta Vem Vou te matar As pessoas não vão nem saber É isso aí, ó Pá Beleza Ela vai entrar Beleza Arrastei Ótimo Beleza O mais perigoso Dos meus trabalhos Eu já fiz Que era matar a mulher Agora eu posso deixar o chifre Aí com ela Tá Aquela mina ali Sabe que eu Sabe que eu não Trabalho com eles, né? Então é ela que eu preciso Tomar cuidado agora Tem dois, inclusive O que foi? Tá, beleza Ele me fez um favor Ele me deu uma roupa de segurança Malco, por algum motivo Acho que ele ouviu o chifre Tá ligado? Beleza Talvez o staff de segurança Tenha acesso aos melhores Meu Deus do céu Peguei um Intelzinho Vou pegar uma tesoura Ninguém sabe o motivo De eu ter uma tesoura Eu sou da equipe de segurança Sem pressão Beleza O Intel foi o suficiente Pra eu saber Onde é que tá o documento Que eu preciso fotografar Ok Esse andar agora Já é pouquíssimo Interessante pra mim Eu tenho a roupa Do segurança pessoal Dela, velho Ou seja Não é um segurança Que tá trabalhando Com a equipe Pior que apareceu A marcação, né Do objetivo Pra mim Mas agora Não tá aparecendo mais Preciso continuar Explorando, mano Tá Tem uma chave Talvez essa chave Seja importante pra mim Tá Eu preciso achar o tal Do documento Talvez esteja naquela salinha Mas eu preciso de uma chave De acesso àquela salinha Eu não sei quem que tem acesso Àquela salinha, né Tem um display de armas aqui Mas eu preciso quebrar O vidro Pra ter acesso Aqui é o banheiro Do pessoal que trabalha Do pessoal da equipe Moedinha Moedinha Por motivo nenhum Fusível Bateria de carro Beleza O quarto dos funcionários Porra Tem a galera Que é a equipe Da casa mesmo Que, mano Tem noção De todo mundo Que trabalha aqui, né Assim, né É um ou dois Funcionários Muito competentes E, mano O resto é tudo Tonto Manja ou nada Beleza, mano A gente precisa Dar um jeito de subir Eu preciso dar um jeito De acessar aquele lugar Eu tenho, talvez Um alvo fotografável Aqui Então é nele Que eu vou agora Cadê meu celular? Minha câmera, né No caso Hum Esse segurança aí Pode me reconhecer Calma Câmera Pego o meu peixe Pego o meu peixe Lascou 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 Caralho Estraguei o plano inteiro Estraguei o plano inteiro Eu estraguei o plano inteiro Senhores Fui detectado Puta vida, mano Deu tudo errado O chat Deu tudo errado O chat Por que aquela manhã Foi naquela sala Bem naquela hora, mano Que azar Eu estou sendo caçado, mano Pela casa, velho Eles estão me procurando Diretamente, mano Eu estraguei tudo O chat Câssic Câssic Pego o meu peixe Que é pra matar, mano Preciso de um negócio Mais de boa Eu alaguei a pia Porque eu quero que o Que o carinha daqui Ele venha olhar Porque talvez Ele tenha a chave Que eu estou precisando Tenho quase certeza Que é essa salinha Do meu lado, mano Aqui não vai ver, mano Deixa eu pegar a tesoura Beleza, ele ouviu Ouviu que está vazando a pia Tá Beleza Não é ele que eu precisava Não é o corpo ainda Que eu estava procurando Não é a pessoa ainda Que eu estava procurando Que? Por que, mano? Sai, velho Eu só quero jogar, mano Mano, não é o bagulho Que eu preciso ainda Mano, quem que vai ter Essa chave, velho A gente precisa localizar Quem que tem essa chave, mano Mano, se eu conseguir Ir de alguma maneira Por fora, tá ligado? E aí, parceiro? Tem uns que são muito educados, né? Adoro Achei Ué Não entendi That's cool Agora lascou Agora ferrou Agora, oficialmente, eu não tenho mais o que fazer Porra, mas eu fui empurrar esse cara Eu vou ser honesto com vocês Eu fui empurrar esse cara Só porque eu achei muito legal A possibilidade de empurrar ele daqui Pior que o problema é que eu acho que ele tem a Ele tá com a Com a pasta que eu precisava, tá ligado? Porque marcou muito nele, assim, o bagulho E não ficou no chão E no chão ficou só a arma dele Porra, mano Ferrei tudo, velho A real é que eu ferrei tudo Chate Vambora Tem que arregaçar Até chegar lá no andar de baixo Case file tá exatamente embaixo de mim A gente tá falando que eu tô com promisor Mas aparentemente o pessoal aqui Não tá muito encanado comigo, não Por exemplo, essa moça aí Ela tá tranquila Os caras tão brigando que eu tô com a arma na mão Mas a real é que eu caguei O caos já foi instaurado Cadê o corpo? Não tava aqui o corpo? Cara, deu tudo errado, velho Oh, que raiva, né, mano? Eu queria ver o cara do terraço, tá ligado? Essa foi perto da hora que eu cheguei no terraço Lá, 18.36, 18.3 Talvez essa aqui seja a minha melhor chance, né? Ou não, 18.29 Aqui eu tava no closet de garçom ainda Mano, é muito É embaçado, velho Vou falar pra vocês que a missão tá mais difícil do que eu esperava, mano 18.33 Acho que esse aqui talvez seja a melhor ideia, mano Eu já matei a Alexa, certo? Eu preciso só achar o documento, mano Deixa eu ver cadê a escada pra subir Ah, eu ainda nem peguei essa foto daqui, velho Aqui é um dos problemas que eu tava tendo Beleza, aqui foi a hora que tudo começou a dar errado, né? Boa Boa, chat Eu consegui voltar exatamente na hora onde tudo começou a dar errado, tá ligado? Beleza, vamos começar a achar agora a escada pra gente subir Eu preciso tentar chegar lá em cima De novo, né? Eu vim pelas escadas Vamos ver se eu encontro o case file Em teoria o case file tá com... E aí, meus queridos? Hum, acho que é um banheiro novo, hein Ah, mano Aqui, ó Isso aqui é uma das portinhas que eu não tava conseguindo É, que eu não tava conseguindo entrar Mas tem uma saída por fora Isso foi interessante Eu acho que o case file ainda tá aquele cara lá em cima, tá ligado? De alguma maneira ele tá com os documentos, sei lá Ah, aqui é o quarto dela, velho Hum... Hum... ... ... ... ... ... ... Ué... ... ... ... Fria esse do maluco, G E aí, bro Gente Isso aqui tá estranho, por que o corpo tá aqui, desse jeito, tá ligado? Não, 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 não. Beleza, ele falou Ele tá falando sobre um quarto É, aparentemente tem um cofre num quarto Ué Todo o cofre que ela tem aqui, mas o cofre é exatamente esse lugar Ela falou, no escritório dela tem um cofre, atrás de um quadro Mas acontece que, beleza, aqui não tem quadro, então não pode ser aqui Aqui não é o escritório dela Aqui é tipo uma salinha Sei lá do que E aqui, em teoria, é o escritório dela E aqui, em teoria, tem que ter um quarto que eu consigo... Ah, aqui ó, esse quadro aqui eu consigo alcançar, será? Cadê a câmera? Tá, talvez tenha um botão secreto É aqui, esse é o quadro, beleza Isso eu entendi Vamos ver o que eles falam desse cofre mesmo De acordo com eles, ela tem um cofre, atrás de um quadro O mecanismo faz a pintura se mexer e revela a safe Tá, então a gente tem alguma coisa aqui Alguma coisa Que vai fazer esse quadro se mexer Mas o que, gente? Relógio, baú Cara, tem um rádio, velho, será? Não, mas aí eu tô Não, é só pra causar uma distração, entendeu? Eu vou atrair os caras pra cá por motivo nenhum Tem que ter algum mecanismo, velho Tem que ter algum mecanismo por aqui, mano Achei Eles são um código Relógio, binóculo, fogueira e alce Relógio, binóculo, fogueira e alce O relógio eu sei que tá aqui Relógio, um Um Relógio, é o binóculo Binóculo, binóculo Será que tá externo aqui o binóculo? Não Em cima, talvez Aqui o binóculo Nove Fogueira e alce, hein, guys? Lareira Nove, sete Falta só o alce Tem que ter uma cabeça de alce por aqui Nove, sete, cinco Nove, sete, cinco Um, nove, sete, cinco Um Nove Sete, cinco Beleza Mission complete Well done, 47 Ih, caralho, da interferência Tem um guarda logo ali na frente da porta Ah, já sei por onde eu vou sair, mano Por trás A gente tem a saída secreta Vou esperar eles se distraírem Beleza Ele deu as costas Passei Chegou o caixa pra mim? Ah, tá Fechou Daqui a pouco eu vou aí Por favor, meu amor Rapidinho Eu já tô acabando aqui Tamo já na etapa final da missão Como que eu vou descer daqui, velho? Será que tem algum caminho pra eu descer aqui pela sacada, mano? Minha saída não é das mais difíceis de alcançar, tá ligado? Mas é que o difícil vai ser o saque, ó Boa Eu vou apelar Será que alguém vai reclamar de eu estar descendo pelo cano? Ah, entendeu? Estou descendo pelo cano Acalmou Hum, tá Ali na verdade era um caminho de subida e não de descida Mas tudo bem Beleza Por aqui eu consigo passar de boa Tem um segurança que circula por esse corredor ao lado aqui Eu ainda não aprendi a esconder as coisas Pra os caras pararem de falar Ô, cuidado com isso aí, bolo Circulei Deixa eu ver se eu vou lá Ah, mano, é porque a moeda pelo menos ninguém enche o saco, né? Beleza Aquele ali é o cara que conhece todo mundo Porque ele é o Mordomo A gente abriu a porta Ninguém aqui nos conhece Porque essa equipe de segurança externa É uma empresa terceirizada Eu sou da segurança pessoal da Alexa Eu gostaria muito de ter feito o papel de investigador também Talvez ele fosse interessante Mas eu acabei indo por um outro caminho, né? Mais seguranças Ninguém aqui liga pra mim Se eu não conseguir abrir esse muro Talvez eu pule Mas eu consigo Podem ser, senhores Meu amigo, lascou Oh, yeah, baby Essa missão foi concluída offline Scoring, progression e challenge não estão disponíveis Ah, videogame Videogame Que pepino, velho Você não deve nada pra ele Ah, 47, não responda A Diane não pode te ajudar Você precisa da Olivia Ela vai saber o que fazer Eu gostaria que tivesse mais tempo E aí eles eram ninguém Muito obrigado, senhora Burnwood Agora é minha vez Meu amigo, lascou Meu amigo, lascou tudo Pegaram nós Fica no chão O chefe quer você vivo É Então agora Porra, era só segurar Que a gente tava chegando, velho Ele sai Caminha pra longe Ele é o que? Ou você vai matar todos nós? Tem muitos Não Não faça nada Fale pra constante Começaram a correr Hum, fome descoberto Uma superaçãozinha Você acha que venceu? O 47 tá por aí E ele nunca Perde um alvo Nem você, senhorita Burnwood E é por isso que você é tão valiosa Você está iludido Você acha que pode trair o 47? Acredite Você não leve nada pra ele O que que é isso? Eu falei que a gente poderia se ajudar E eu tava falando sério Eu estou esperando pela sua ligação O contrato do 47 para assassinar os pais da Diane Foi entregado pra ela, velho Não vai dar mais pra confiar nele Gracie foi Vá pra Berlim E fique fora da mira Caralho Tudo desabou Somos tudo que sobrou agora Careca Que virada Que virada Senhoras e senhores A missão foi muito boa A gente fez do nosso estirinho Meio bagunçado Talvez eu devesse ter focado Em pegar o espião Infelizmente não vai mostrar Nada do que eu fiz Isso é muito triste Sério Muito triste Eu espero que eu consiga arrumar E voltar a ficar online Porque esse jogo offline Pelo jeito não tem função Isso é muito triste Eu já falei que isso é muito triste Isso é muito triste Se você gostou de assistir Vai acabar esse vídeo por aqui Lembrando que tem uma playlist No top da descrição Com todos os episódios Todas as missões Esse jogo muito gostosinho Que tá com alguns problemas De lançamento Mas será que eu perdi mesmo? Tipo Eu perdi Ah não Acho que meio que Não ficou aquele placarzinho Mas eu tô com o nível 5 Ele pegou as coisas Tem outras maneiras Como sempre de fazer essas missões Mas esse conteúdo extra A gente vai ver na minha live Então fica de olho Nas minhas lives lá na roxinha Tá bom? É nóis, manos Um beijo Fiquem bem Tamo junto Até a próxima E tchau